Em São Lourenço da Mária, apenas 19 quilômetros do Recife, construindo uma parceria público-rivada e com padrão FIFA, a Arena Público cobrante uma área de 128 mil metros quadrados. Uma obra funcional e eficiente. A Arena vai ter capacidade para receber 46 mil torcedores sentados com conforto e segurança. A Arena Público cobrante uma área de 128 mil metros quadrados.